Música Oi, meu nome é Eduardo, qual é o seu nome? Rona Prazer, tem um trabalho que a professora passou e o tema é preconceito religioso E eu queria te entrevistar, você aceita? Entrevistar? Achei que só poderia entrevistar outras pessoas, não da mesma classe Conversei com a professora e nesse caso ela abriu uma exceção E a nota que vale para mim vai ir para você também E aí, Diogo, beleza? Oi, tudo bem? Lembra do trabalho bimestral? Aquele sobre o preconceito? Lembro sim Quero te entrevistar Quando que é? Sexta-feira depois da aula? Tá bom, vou estar lá Oi, cara Oi Eu tenho um trabalho da escola sobre preconceito Eu queria te entrevistar, eu posso? Tudo bem, só me fala o dia e a hora E aí, Eduardo? Oi Fiquei sabendo que você está fazendo trabalho Sim, eu estou É, você sabe que eu sou cristão, né? E por quê? Ótimo, me fala o dia e a hora que eu terei o prazer de ser entrevistado Pode ir Na crença de vocês, o que é certo ou é não? Pra mim é errado, porque as pessoas pessoas muito mulheres Sem se dormir, esses alunos vão pensar muito tempo em todos Não 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 E essas pessoas que hoje possuem religião sobre as outras Se eu acredito que o meu ou não, o problema é meu E a religião não é pressão É pressão Você é fraco E a religião 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 Professor, eu acho que as pessoas às vezes pedem o respeito Mas elas não querem respeitar A verdade é que às vezes a gente é preconceituoso Às vezes nem é percebido E aí, Domini? Tá bom? E aí Para o vídeo, para o vídeo Cadê o Dominique? Chama o Dominique Só isso? Agora tem que editar esse vídeo todo? Porque tem umas três, quatro partes É viado, é viado Mas ela falou um... Dominique Pode dormir E não é uma casa separada, né? É, gente Vamos, né, beleza? Bom? É... Eu tô fazendo um trabalho aí Se ele não quer participar De que? É... É o que? Entrevista Você não quer participar não? Aonde? Aonde? Vai Nossa, você tá tão sério E aí, parceiro? E aí, mano? Bom? Ô, eu tô fazendo um trabalho aí Da escola Se ele não quer participar não? Que dia E aí, mano?